Todos de Pato Branco comem um prato muito tradicional chamado Mistério Polaco. É? Ou é esse eu não conheço? Qual a receita? É o Mistério. Ninguém sabe nem o gosto que tem. Mas você nunca comeu? Comi. E tem gosto de quê? Olha, no começo tem um gosto assim de... de enigma. Sabe como é? Mas assim, já na segunda garfada a gente já vê que o paladar é de Mistério. Já dá pra sentir o gosto. Agora é um prato muito apreciado no sudoeste do Paraná. O Mistério Polaco. Qual é a base do prato? É carne? Não sei. É frango? É peixe? É camarão? Não é possível que você coma uma coisa e você não identifique nenhum ingrediente? Só sei que é de comer.